Música 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 Hoje eu decidi Não vou ficar correndo atrás de quem não gosta mais de mim Você venceu, vou procurar alguém pra me fazer feliz Vai ser melhor assim Mas isso vai passar Na vida tudo passa e seu amor não vou mais implorar Eu só espero que você encontre alguém melhor que eu É alguém nesse universo um dia Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis tomar E a sua indiferença também já cansei Segue a sua vida, vai me deixe em paz Professor Dátina, viola Mas isso vai passar Na vida tudo passa e seu amor não vou mais implorar Eu só espero que você encontre alguém São tua voz Vem Duvido que ele faça um texto do que já fiz por você Vem Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis tomar Que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Segue a sua vida, vai me deixe em paz Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Da sua indiferença também já cansei Não me procure mais Alô, Benarima Gente, que energia é essa? Obrigado Obrigado a todos vocês por esse carinho especial Prefeitura Municipal de Bararema A Prefeito Vinícius Ibram, obrigado pela oportunidade de nós estarmos aqui A todos os envolvidos nessa festa A toda segurança Polícia Militar E mais uma vez, obrigado a cada um de vocês Por esse carinho maravilhoso Eu quero saber o seguinte Será que tem alguém apaixonado aqui hoje? Então pode preparar o coração e a emoção Porque a partir de agora A gente vai judiar dos corações apaixonados Tá todo mundo pronto? Mas antes eu gostaria de pedir a cada um de vocês Uma sala de palmas A toda minha banda e a toda minha equipe Vinícius Vambora, vamos de música Vem! Olha Pra refrescar sua memória Eu vou te dar uma dose de Não é nenhuma novidade Te encontrar aqui no bar Sozinha E é sozinha que você vai terminar Por não saber amar Perdeu a chance de construir um lar Diz aí como é que é comemorar Sonhar e não Não me leve a mal Não vá se estressar Mas eu tenho que te perguntar E aí, velho? E aí, velho? Já tá achando o que me fez desluxa Era princesa, agora é o bobo Está sendo feita de falhaça Olha Pra refrescar sua memória Eu vou te dar uma dose de Não é nenhuma novidade Te encontrar aqui no bar Sozinha É sozinha que você vai terminar Deixa baixinho Deixa baixinho Deixa baixinho Deixa pra galera Verde lá Diz Sonhar e não Não me leve a mal Não vá se estressar Tá achando o que me fez desluxa Era princesa Era princesa, agora é o bobo Está sendo feita de falhaça Que me tinha mais sem graça E aí, velho? E aí, velho? Tá achando o que me fez desluxa Era princesa, agora é o bobo Está sendo feita de falhaça Que me tinha mais sem graça Desfazer das lembranças que o tempo Agora é bola pra frente o que eu quero Seus quadros, as fotos, os embalados Estou dando O que tiver no mar da Roma Estou doando Separei o resto Só quero que o destino sobre mim Quem amastou Quem amastou E não há arrependimento Da minha parte Sei que não vou mais sentir saudade Eu desapeguei Te dei carona até a rodoviária E vi você partir Pode ir Eu desapeguei Eu mandei você ir Te dei carona até a rodoviária E vi você partir Desfazer das lembranças que o tempo me deu cicatriz Agora é bola pra frente Agora é bola pra frente o que eu quero É ser mais feliz Seus quadros, as fotos, os embalados Estou dando O que tiver no mar da Roma Estou doando Separei o resto Separei as peças Só quero que o destino sobre mim E não há arrependimento Da minha parte Sei que não vou mais sentir saudade Do novo sentimento Solta a voz Por uma vez Eu desapeguei Eu desapeguei Vem Eu mandei você ir Te dei carona até a rodoviária E vi você partir Pode Me deixa aqui Uma cabeça cheia de problemas Vou me resolver Sou complicado, louco, inconsequente Meus defeitos você finge que não vê Vou me ver chorar Vou me ver sofrer Mas pode Prefiro me acabar lhes de vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar apagar E aí Não vou brincar É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar É jeito pra ajudar Não vou mais chegar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou Se é certo ou errado Pago as consequências Posso ser julgado Eu não sou a pessoa Dois quilos Dois quilos na viola Mas pode ir Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar Pagar por meus enganos Eu vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo Do que te ver chorar Pra que se machucar Pedindo pra juntar Não vou mais enganar Eu não sou uma pessoa E nem gosto de fadas Com o final feliz Você tanto imaginou Pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Me deixa aqui Cadê? Deixa eu ver É seu, é? Pena que só tem pouco, hein? Dá os meninos aí Das meninas É você mesmo que faz Ou você compra pra mim? É você que faz? O Torres Mil? É? Massa Tá argorizada aí Se você tivesse mais Já dá certo Porque eu ia comprar tudo Amém, amém Deus abençoe E aí? Hã? Ô Dá 500 conto a ela Só deu 100, não foi? Dá mais uns 400 conto Puxa aí Pega as suas coisas E vem morar Na minha vida Tudo em escara Tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser Seu novo amigo Tu tens tudo Que um dia eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos Tem dia Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Vem! Vem! Eu quero que tudo Em direção Em direção Pegar as suas coisas E vem morar Na minha vida Tu tens cara De tudo De tudo Que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser Seu novo amigo Tu tens tudo Que um dia eu procurei Mas olha nós Mas olha nós Às vezes tropeçamos Tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos 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 Mas também choramos Eu quero que tudo Em direção Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos Nossas mãos O mesmo volante Em direção À lua Em direção À lua Chama na porta Chama na porta Corandade na viola Não peça pra vida Que a vida Não pode te dar Não peça pra onda O que é lá Do fundo do mar Não deixe que a venda Apague Imagem do seu olhar Enche-te lá Vida a boca O moço de amar Não colhe Belope Se a carta Entra está de fora Correios não falam Mas levam As paixões embora Se os rios Não fossem tão doces Se os mares Não tivessem sais Se não fôssemos Tão cabeçadora Seríamos iguais Não posso te abrir Pra você ver o quanto dói Ficar sozinha Não cobre a sua dor Na solidão Nem vem culpar Meu coração Pelas besteiras Que o seu amor Fazia Pra não chorar Um dia Não colhe Se os mares Se os mares não tivessem Se não fossemos Tão cabeçador Tão cabeçadora Seria Eu vou deixar baixinho Eu quero ver você Comigo Vem Não posso te abrir Não posso Pra você ver o quanto dói Ficar sozinha Não posso te obrigar Nem te prender Pra você ver o quanto dói Pra você ver o quanto dói Ficar sozinha Não cobre a sua dor A solidão Nem vem culpar Meu coração Pelas besteiras Que o seu amor Fazia Pra não chorar Um dia Pra não chorar Um dia Chora Perto Perto Segurei 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 Rapidinho Leve na bateria Devagarzinho Isso Eu quero convidar Aqui na frente Um dos responsáveis Por Por essa festa linda Abaixo de Deus Que nos deu essa oportunidade De voltar aqui Em Boerarema Mais uma vez Prefeito Vinícius Dá uma chegadinha aqui Pra Dar um salve Aqui a essa galera Onde está meu irmão Muito obrigado Viu Muito honrado Em poder estar aqui Participando dessa festa Bonita Parabéns pelo evento Festa bonita Tudo bem E aí homem Capa de rocha Eu só tenho duas coisas Pra falar Vocês sabem Que é a minha despedida Né Depois de oito anos Pablo Até o cabelo Eu perdi É fácil não Né É fácil não Aí eu vou ajoelhar Pra minha Comunidade E agradecer Imensamente Todo o carinho Muito obrigado De coração Saio Com a sensação De dever cumprido E com a alma Lavada Porque Deus Nos abençoou A todo momento E como hoje Já é dia 17 Eu posso lhe fazer um pedido Pode Claro que pode Canta parabéns Pablo Anarema Claro Agora Vamos cantar parabéns Hoje a gente faz 65 anos De emancipação política De uma história linda Pablo Vamos cantar parabéns Vamos Parabéns pra você Nessa data querida Muitos anos de vida Parabéns pra você Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Baira Lima Parabéns pra você Parabéns pra você Deus abençoe Deputado Júnior Gente Dançando de palmas O nosso prefeito O deputado Júnior Aqui por favor Perfeito Obrigado Viu Parabéns pela festa Parabéns pela gestão Gente Segunda-feira Os parabéns São pra vocês Só Deus Pra agradecer Deus abençoe Pablo Deus abençoe Deus abençoe Obrigado você Gente É o seguinte Vamos registrar Esse momento aqui Eu vou contar De uma a três E gostaria que Vocês colocassem As duas mãozinhas Em cima Quando eu contar De uma a três Com aquela energia Maravilhosa Porque essa vai ser A foto pra gente Postar nas nossas redes sociais Beleza E mostrar que realmente Vocês foram Top demais Vambora Então prepara aí Um Dois Três Coloca a mãozinha em cima Obrigado gente Essa ficou linda Viu Essa ficou top demais Obrigado Obrigado deputado Obrigado Vinícius Obrigado Obrigado Primeira dama Obrigado Viu E aí filho Vamos nessa Agora Bora Sei que posso te perder de vez Tô com medo Mas criei coragem Vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar tentando não chorar Eu vou falar tentando não chorar Então me escute agora Vem Eu me entregue suas mãos Como a força da paixão que faz gritar o coração que chora O meu corpo te procura O meu corpo te procura O meu desejo O meu desejo é você agora Eu vou falar tentando não chorar Eu não tenho outra saída Eu vou falar tentando não chorar Quero ouvir toda a paixão que chora Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar tentando não chorar Então me escute agora É com você, vem! Eu me entregue suas mãos Como a força da paixão Que faz gritar o coração de choque Tem que tirar ela daí, o fogo, a máquina de fogo Tem que tirar ela daí, por favor Eu não tenho outra saída Então devolve o seu amor Que sem tudo o que foi bom Eu te peço e o coração implora Te prometo que te faço meu eterno amor Agora Sinto teu perfume no ar No liçom do meu travesseiro Sinto um vazio imenso Um atalho pro desespero Aquele amor tão bonito Mais belo do sentimento Tornou-se uma folha perdida Bailando ao sabor do vento Machuca, fica sem você Machuca, sou uma indecisão Machuca 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 Viver por viver Machuca Não ter seu perdão Machuca Não fazer mais parte Do seu coração Oh, nossa Viver distante A minha vida Pim Desmario Aquele amor tão bonito Mas belo do sentimento Tornou-se uma folha perdida Tornou-se uma folha perdida Bailando ao sabor do vento Machuca Machuca Fica sem você Machuca Sou uma indecisão Machuca 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 Viver por viver Machuca Não ter seu perdão Machuca Não fazer mais parte Do seu coração Tô com saudade De você Viver distante A minha vida O coração De todo mundo Bate Mais uma vez Mais uma vez Tô com saudade De você Viver distante De você É um castigo A minha vida Sem você Tá tão estranha O coração De todo mundo Bate O coração De todo mundo Bate O coração De todo mundo Bate Só o meu pão Um dia Um dia Uma cigana Leu a minha mão Falou que o destino Do meu coração Daria muitas voltas Mas ia encontrar você Mas ia encontrar você Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo Não era pra te conhecer Então vem, então vem Então vem, então vem Foi só Valeu a pena esperar Esse é o grande amor Que eu sempre sonhei Vou te amar Quero o seu carinho Vou te amar Sua boca pra beijar Vou te amar Eu sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Dá, gente Dá, gente Dá, gente Dá, gente Na viola Quando alguém resolve Embora E esse é o quem É quem A gente ama E certeza vai mostrando O caminho E o chão de flores vai Virando espinhos E chorar E chorar E chorar E chorar De saudade Eu grito te pedindo pra ficar Que bobagem Você sabe que se for Me deixa louco Você pode ter o tempo que quiser Deixar seu coração Deixar seu coração Você hoje tem a chance Quando alguém resolve E chorar E chorar E chorar E chorar De que? De que? De saudade Eu grito te pedindo Que bobagem Que bobagem Pense um pouco Você sabe que se for Vem Você pode ter o tempo que quiser Pra pensar Deixar seu coração Decidir Você hoje tem a chance De querer E o poder De mudar Um grande amor Não pode Você pode ter o tempo que quiser Pra pensar E pensar Deixar seu coração Decidir Você hoje tem a chance De querer E o poder De mudar Um grande amor Não pode Acabar Assim Essa maltrata Demais o coração Mais um fim de semana Os pares Eu posso Te beijar Te beijar O teu olhar Fixamente Me vigia De má fotografia Eu coloquei Eu coloquei Eu coloquei Eu coloquei Mudei meu corte de cabelo Pra te impressionar Mas já saquei Imprevistos acontecem Imprevistos acontecem Eu coração Eu coração não se esquece Faça o seu lembrar De mim Faça o seu lembrar De mim Faça o céu lembrar De mim Você vai ficar em mim Pode crer Não dá pra esquecer O amor tão forte assim Quando vem Faz a gente se perder Faz o coração doer Faz a gente enlouquecer Sinto falta de você quando some Sei que nunca mais te esqueço Faça só fechar os meus olhos Pra te lembrar E o amor de carême Pode crer Não dá pra esquecer O amor tão forte assim Quando vem Faz a gente Vem! Faz o coração doer Faz a gente enlouquecer Sei que nunca mais te esqueço Faça só fechar os meus olhos Eu só sei fazer amor Te chamando Gritando seu nome Eu só sei te amar Sinto falta de você Quando some A dor me consome Sei que nunca mais te esqueço Pra te lembrar Pra te lembrar Pra te lembrar Pra te lembrar E quem gostou Pode dar uma vaia Tem uma música Que não tava no repertório A gente decidiu botar esse repertório agora De última hora Vamos juntar com o improviso aqui Vamos? Depois que a gente faz essa A gente faz aquele improviso Eu gravei essa música Com o Vitor Fernandes Na época, né? Vem! Você não deixou no mesmo tom não, né? Você tá com putaria comigo Você tinha... Cadê? Ah, tô ouvindo agora Porque não tava vendo a referência aqui Você tinha tudo pra tá aqui Ser o meu motivo pra sorrir Aí, 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 lascou tudo Botou logo Você tinha tudo pra tá aqui Ser o meu motivo pra sorrir A parte mais bonita dos meus sonhos A pessoa do lado da foto A razão da frase que eu posto O bom dia quando eu acordo Mas você... Mas você... Uma canção de entrada da gente Cheiro de perfume no inconsciente Um beijo perdido e procurado por nós dois Yeah, eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade Não passou de chuva de verão no fim de tarde Puxa aquela parte que a gente improvisa pra... Pra tomar uma Tchau, tchau, tchau Eu tive um amor Daqueles que matam Com sabor de saudade Teu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor Hoje estou tão só Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor Hoje estou tão só Doente de amor Procuro remédio Na boate azul E quando a noite Vai se arronizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir A dama da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Sai de que jeito Se nem saio rumo Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona azul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher Na boa da noite Na boate azul Gasson Aqui nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Você já cansou de escutar Centenas de casos De amor Caçom Do bar Todo mundo é igual Meu caso é mais um É banal Mas preste atenção Por favor Porque Saiba que o meu grande amor Mandou uma carta Pra me avisar Deixou em pedaços Meu coração E pra matar a tristeza Sua mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deite No chão Me deite no chão Fala a verdade pra ele E é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez Essa intenção Para de ficar mentindo Pro seu coração Fala a verdade 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 Chora não, bebê Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não, bebê Como criança em seus braços Posso quando encosto em meu nariz em paz Quando estou em seu abraço Tu me acorda o rei de sangue azul Olha agora a sua voz que me faz Bilu, 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 bilu Sem você não chego a lugar nenhum Bilu, 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 bilu Me dê mais uma chance O nosso amor não é comum Eu bilu, bilu, bilu Vou te levar a sério No meio da você mais um Bilu, 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 bilu Bilu, bilu, bilu Eu perdi a chance De ser feliz Eu perdi você Não foi Não foi Mas todos os abraços Que eu Ganhei De alguma forma Abraçar Guardei Eu perdi a chance De ser feliz Ser feliz Eu perdi você Eu perdi você Não foi Porque eu quis Mas todos os abraços Que eu Ganhei De alguma forma Pra sempre Guardei Eu estou morrendo 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 Por dentro É tanta saudade Diz Diz Se teu carinho Teu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios As noites me trazem A dor Diz A vida Devolva Minhas Fantasias O sonho De viver A vida Devolva Meu ar Se teu carinho Teu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios As noites me trazem A dor A dor Desse amor Envolva Meu ar Perdoa se estou te ligando Amor nesse momento Mas me fazia falta Encontrar de novo Só por um instante Sua respiração Galera, é o seguinte Eu não podia ir embora Sem cantar Algumas músicas que eu Eu me identifico muito Eu cresci ouvindo Principalmente a gente que é Nordestino São músicas que marcou muito A minha história E tenho certeza Que deve ter marcado a história De muita gente Músicas que falam Retratam a vida De mundos aqui também Estou falando de um grande artista Um grande cantor Que já se foi Mas deixou um legado Deixou Muitas histórias Em forma de canções Que eu gostaria de Compartilhar com vocês Nesse momento Que é do nosso saudoso E eterno Cara véia Atenção Safoneiro Safoneiro Puxa o fone Fale Fale Amar seus defeitos Rimel não use, sombra não coloque Seu rosto é perfeito, sem nenhum retorno Não mude o corte, nem pinte os cabelos Você faz moda sem seguir poder Não mexe pulseiras e brincos pra quê? Você usa joia, se a joia é você Eu tenho! Morro de medo Tchê, 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 paixão! Música Quem ama a mulher casada É um sofredor suspeito Eu digo porque tem uma Morando aqui no meu peito Me apaixonei por ela Já tentei esquecer ela E agora não tem mais jeito Eu tô amarrado nela E ela também tá afim Os olhos dela me dizem que também gostam Tô amando essa mulher Tô amando essa mulher Se o seu marido souber Pode até ser o meu fim O nosso amor cresceu muito Já está enraizado Não posso abrir a boca Nem posso ficar calado Qualquer dia eu vou beber Abrir a boca e dizer Eu estou apaixonado O seu jeito de menina Frágil, negócio, sensata Bem vestida é minha dama E sem roupa Ela é minha gata Seu olhar me esquenta Seu cheiro me alimenta E a sua ausência me mata Não admito conselhos Venha de onde vier Dizendo que ela é casada E que eu procuro outra mulher Eu amo ela somente Só o coração da gente É quem sabe o que quer Eu farei tudo na vida Pro nosso amor não ter fim Enfrenta até uma guerra Se tiver que ser assim De tudo serei capaz Só não me acostumo mais Com ela longe de mim Admiro o seu marido Homem da cabeça fria E noite que passo a noite Tem dia que passo o dia Com ela na minha asa Depois vou levá-la em casa E o besta nem desconfia Ah, se eu fosse casado Com a mulher daquela Eu contratava-me mesmo Pra viver cuidando dela Chamava de meu tesão Vivia passando a mão Nem mosca pousava nela Mas como ela é casada Eu quero tê-la e não posso Ah, se ela e viúvasse Ou largasse aquele troço Eu me casava com ela O mundo era meu e dela E o céu também era nós Dei saudade Mulher ingrata e fingida Não me ignore eu dizer Todo mal de minha vida Já vem do seu proceder Seguiste dos meus encalços Com sorrisos Com sorrisos e beijos falsos Me deixando alucinado Eu sofri e me desce em casa Vou levar sua casa Vou morrer embriagado Em vez de você Ficar pensando nele Em vez de você Viver chorando por ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não, não liga pra ele Não, não liga pra ele Não, não liga pra ele Ela quer voltar Me pediu perdão Mas o sol vai cedo Sobre a minha condição Sem descontar em mim Sua frustração Não é justo eu pagar Por uma desilusão Se for pra maltratar Melhor nem encostar Se for pra me ferir Passar longe de mim Você já me destramou Me despedaçou Uma parte eu já colhei A outra nem prestou Meu coração Não, não vai ser prego Na parede Sempre batendo E pô, pô, pô Para que tá doendo Meu coração Não vai ser prego Na parede Pra você ser um martelo E pô, 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 pô Sempre batendo E pô, pô, pô Assim você acaba me Tervendo Prefeitura municipal de Bararema Prefeito Vinícius Ibram Deputado estadual Júnior E pô, pô, pô E pô, pô E pô, pô E pô E pô E pô E pô Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau!